A noite passada eu sonhei com você Sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei, chorei, onde você anda, meu amor Eu preciso te ver, não me deixa aqui sozinho na solidão Eu preciso de você, pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei, pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração A noite passada eu sonhei com você Sonhei que eu estava, meu amor Em uma noite de prazer, em questão de segundos tudo se perdeu O celular despertou e eu acordei, sentei na cama e fiquei imaginando Nós dois não aguentei, chorei, por onde você anda, meu amor Eu preciso te ver, eu preciso de você, pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei, pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração Vem amor, aceita o meu coração Pra realizar o sonho que eu sonhei Para te contar que eu me apaixonei, pra me declarar com essa canção Vem amor, aceita o meu coração 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 E se eu despir minha alma Será que ela também te cita Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda pós Certeza tenho que possui além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você becorre com a sua boca Mas é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida, mas eu sou o amor da sua cama E se eu despir minha alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor se disfarça embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza Sem depósito, certeza eu tenho que possuir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você becorre com a sua boca Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Só de estar com você fico bem Posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que é que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser o amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai A rocha bem gostoso Alô, meu parceiro, autogerente Toca, neguinho Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Veja nossos cílios Você vai abandonar Amo eles e estou feliz Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim O coração acelera Com você perto de mim Com você perto de mim Alô, Zucidez Reninho, Zucidez Toca, neguinho Eu não aceito o que você me fez Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer Acabou e tchau Olho no olho O coração acelera O coração acelera Veja nossos cílios Veja nossos cílios Você vai abandonar Amo eles e estou feliz Com você perto de mim Amo eles e estou feliz Com você perto de mim O coração acelera O coração acelera Com você perto de mim Telefone para contato 079-99904-2769 A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Falou, parceiro Osmar Santana Toca o neguinho As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça Não ligue mais pra mim Esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde Não importa Onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não soube mais amar Quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós A rocha Bem gostoso Bora pela vista As vezes procuro entender O que você me faz sofrer Desculpa, já não curam mais Um coração que vive a sofrer Me esqueça Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade Não há Distante Bem longe De um grande amor Que sempre se esconde De um grande amor Que sempre se esconde De um grande amor Que sempre se esconde É Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pisar em nós Eu minto quando olho pra você E falo, não sinto nada Eu minto quando ligo pra você E falo, liguei errado, foi não Na verdade eu quero saber Se faço parte dos seus planos Eu não quero me machucar Você também não quer mais me dizer de ano Minta pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu E pra você já sou o passar Que não me quer mais do seu lado E eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que eu sou um vício E dê vontade de beijar na minha boca É um desejo, é paixão Que coisa louca Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício seu E não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor Minta pra mim Que não me quer mais Que já me esqueceu Que já me esqueceu Que eu pra você já sou o passado E não me quer mais do seu lado E eu vou entender Finge que é verdade Que eu finjo que acredito Olha nos meus olhos E me diz que sou um vício Que eu sou um vício Seu que não me esqueceu Que não me esqueceu Você até tentou Mas seu coração bate mais forte Acho que é amor 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 Anconto vem aí com seu coração Sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão? Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa burra que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você está errado Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu meu amor, perdeu meu carinho, agora chora Com saudade de um neguinho, tá sofrendo muito mais Tá sofrendo por amor, tá sofrendo porque quis Não fui eu quem acabou Perdeu meu amor, perdeu meu carinho, agora chora Com saudade de um neguinho, tá sofrendo muito mais Tá sofrendo por amor, tá sofrendo porque quis Não fui eu quem acabou Tá tudo bem aí com seu coração Eu sei você sofreu demais, não tá querendo se entregar Pra que ficar assim nesta solidão Não deixa quem te ama de verdade te abandonar Por uma coisa puba que te fez desistir E agora se arrependeu provar que você está errada Com todas as palavras vou dizer o que você perdeu Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho, agora chora Com saudade do neguinho, tá sofrendo muito mais Tá sofrendo por amor, tá sofrendo porque quis Não fui eu quem acabou Perdeu o meu amor, perdeu o meu carinho, agora chora Com saudade do neguinho, tá sofrendo muito mais Tá sofrendo por amor, tá sofrendo porque quis Não fui eu quem acabou Telefono para contato 0799-9904-2769 Se é Cleiton Oliver, estudo do canal Gravações Alô galera do Marinho do Carmo, parceiro Enia Toca o neguinho Arroxa, bem gostoso, vai Tomar como eu te amo é complicado Pensar como eu penso é um brigado Olhar como eu te olho é proibido Tocar como eu quero é um delito Não sei o que fazer para que seja bem Sem desligar o sol para acender do amanhecer Falar em português, aprender falar francês Ou descer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo E te presentear minhas manhãs Tentar para acalmar teus medos Quero que não te falte nada Só quero te dar um beijo E te presentear minhas manhãs Tentar para acalmar teus medos Quero que não te falte nada Arroxa 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 O parceiro alto gerente Toca o neguinho Se o mundo fosse meu eu te daria Até minha religião eu mudaria Com você são tantas coisas que eu faria Quero que não te falte nada Quero ter você comigo todo dia Sei o que fazer para que seja bem Sem desligar o sol para acender do amanhecer Falar em português, aprender falar francês Ou descer a lua aos seus pés Só quero te dar um beijo Só quero te dar um beijo E te presentear minhas manhãs Tentar para acalmar teus medos Quero que não te falte nada Quero que não te falte nada A roxa A roxa A roxa A roxa A roxa bem gostosa Só quero te dar um beijo E te presentear minhas manhãs Cantar para acalmar teus medos Quero que não te falte nada A roxa Só quero te dar um beijo E te presentear minhas manhãs Cantar para acalmar teus medos Quero que não te falte nada Ah, quero que não te falte nada Ah, quero que não te falte nada Tô querendo coro, tô querendo focar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Para de ficar se esquivando, fazendo o que não dá Você nasceu pra mim e eu nasci pra te amar Seu coração se abriu também Nosso amor se completa, não tem pra ninguém Chegar mais perto eu vou te falar Tô querendo coro, tô querendo focar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Tô querendo coro, tô querendo focar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Para de ficar se esquivando, fazendo o que não dá Você nasceu pra mim e eu nasci pra te amar Seu coração se abriu também O nosso amor se completa, não tem pra ninguém Chegar mais perto eu vou te falar Chegar mais perto eu vou te falar Tô querendo coro, tô querendo focar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Tô querendo coro, tô querendo focar Tô querendo abraço, quero um abraço Tô querendo tudo, arrancar sua roupa Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu Você é o amor da minha vida e seu amor sou eu É só você sumir o tempo E o tempo corre devagar Com você no pensamento Eu paro pra me derrubar Será que o relógio conspira contra mim? A cada hora que passa Só dura um segundo Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Quero ter muito tempo pra te admirar Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar Pra com você sonhar sem pressa de acordar E você sonhar sem pressa de acordar E você sonhar sem pressa de acordar E você sonhar sem pressa de acordar Então que para o mundo pra gente se amar Que pare os ponteiros e todos os relógios Pra congelar o brilho intenso dos seus olhos Pra com você sonhar sem pressa de acordar E você sonhar sem pressa de acordar E você sonhar sem pressa de acordar E você sonhando sem pressa de acordar Pra com você sonhar, sem pressa te acordar Então que para o mundo pra gente se amar Então que para o mundo pra gente se amar Toca o neguinho Vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina aí embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar a lucemia não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Cê tá amarrada aqui comigo Alô, Biel Toca o neguinho GS Produções Parceiro RM Divulgações Vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã Aceitar café na cama com chazinho de hortelã Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar A louça é minha Não é sua Já vou deixando bem claro Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Cê tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão Precisa um milhão De onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo Nunca mais gravações O moral de tu mesmo arreio A rocha bem gostoso Aqui comigo A rocha A rocha Repertório novo do neguinho Clayton Oliver O neguinho Tava tentando esquecer alguém Que eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Que ainda amo Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de montadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse que não chora Chora coração Chora coração Corocha bem gostoso Repertório novo do neguinho Vem Arrocha Arrocha Um amigo me falou Que viu ela passar Com outro de montadas Que não era eu Eu resolvi ligar E ela atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse que não chora Traz aí pra mim Um copo de uísque E o gelo e o amor Dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, maltrato Não tem esse que não chora Tuca Maia Gravações O moral de Tobias Barreto Arrocha bem gostoso Contatos para show 0799 9904 2769 Cleiton Oliver O Neguinho Alô galera de São Paulo Salvador Bahia Toca o neguinho Arrocha bem gostoso Olhando o pé pensando Fico imaginando Onde você está Onde você está Um copo de uísque Com gelo Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que está Se a gente vai Correndo sem encontrar Em algum lugar Então me diz aí Como é que está Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá Até de madrugada Olhando o pé pensando Fico imaginando Onde você está Onde você está Um copo de uísque Com gelo Eu só tenho meu travesseiro Pra abraçar Então me diz aí Como é que está Se a gente vai Correndo sem encontrar Em algum lugar Então me diz aí Como é que está Mata a aula dessa faculdade Que eu tô com vontade E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá E só mais um pedido Vem me encontrar Pra gente fazer Nananá E nananá No seu ouvido Eu vou cochichar Como é que eu faço Nananá E nananá Até de madrugada Telefone para contar 0799 9904 2769 A rocha Bem gostoso Alô parceiro Marcelo Pitbull Toca o neguinho O que tá me ligando Querendo saber Aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo E nem lhe devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola E não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego E meu dinheiro Pra gastar O que a maia gravações Gravando eu tô A rocha Bem gostoso Vem O que tá me ligando Querendo saber Aonde eu vou estar Tá me sufocando Tá me rastreando Deixa eu respirar Eu sou independente E nem lhe devo Nem satisfação Você não é minha dona Sai da minha cola E não gruda não Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro Pra gastar Você não manda em mim Eu vou te mostrar O que eu tenho Meu emprego Meu dinheiro Pra gastar Parceiro Parceiro Tereza Me desculpa Me desculpa Vim aqui Decidir Me perdoe O traje de maluqueiro De camisa larga E boné Pra trás Bem na hora Da novela Que a senhora Gosta mais Faz três dias Que eu não durmo Diria Sua filha Me deixou Decidir E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Deus pintou o jogo O jogo fora do pincel A rocha A rocha Me desculpa Vim aqui Decidir Me perdoe O traje De maluqueiro De camisa larga E boné Pra trás Bem na hora Da novela Que a senhora Gosta mais Faz três dias Que eu não durmo Diria Sua filha Me deixou Decidir E o que ela mais fala É que a senhora É brava Mas hoje eu não vou aceitar Levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou E Deus pintou e jogou fora E Deus pintou e jogou fora A rocha A rocha Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu Dona Maria Deixa eu namorar Sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho no céu E Deus pintou e jogou fora o pincel Eu